O acidente foi registrado próximo das 6 horas da tarde, nesta baixada, bem em frente à Chácara do Magrão, em Pato Branco. A colisão envolveu este Fusca, 1500, anos 73, e este Citroën C3 GLX, 2011, os dois veículos com placas de Pato Branco. A motorista do Citroën era uma moça de 26 anos. Depois do choque, o veículo também atingiu este poste da rede de transmissão de energia elétrica. E, perigosamente, a motorista ficou presa dentro do veículo até receber atendimento da equipe do SAMU. Com ferimentos considerados médios, a motorista foi encaminhada para a policlínica para a sequência do atendimento. Com o impacto, o veículo quebrou o poste de energia. O motorista do Fusca, um homem de 43 anos, também se feriu e precisou ser encaminhado para a UPA, unidade de pronto atendimento 24 horas. Trabalharam na ocorrência o SAMU, corpo de bombeiros e a polícia militar. Danos foram verificados nos veículos e na rede, o que provocou uma queda de energia nas imediações do acidente. A dinâmica da colisão ainda é verificada por autoridade competente.